O reitor da Unicamp, professor Antônio José Meireles, o Tom Zé, completa 100 dias de gestão à frente da universidade. Nessa entrevista, ele faz um balanço desse início de gestão e traça para a gente as perspectivas para o futuro. Professor Tom Zé, obrigado por conversar aqui com a gente. Oi, Felipe. Eu que agradeço, agradeço a você e agradeço à Secretaria Executiva de Comunicação por essa possibilidade. Também aproveito para cumprimentar todos aqueles que nos assistem, nos assistirão ao longo do tempo. Professor, um dos principais eixos do seu programa de gestão é a valorização das pessoas. Eu queria que o senhor começasse explicando quais ações já estão em andamento nesse sentido. De fato, esse foi um compromisso que a gente valorizou bastante na campanha, ou fortaleceu bastante na campanha. A ideia é que a universidade é principalmente composta de pessoas, funcionários, professores, pesquisadores e estudantes, e que a gente tem que valorizar bastante esses profissionais para ter uma boa universidade. Então, a grande medida que a gente tomou a respeito é retomar os processos de progressão, no caso dos servidores em geral, aí incluídos funcionários, docentes e pesquisadores. Então, nós tomamos a iniciativa de montar grupos que deverão, agora ao longo do mês de agosto, tomar decisões junto com as câmaras, então, Cade e também com o Consul, principalmente, como reabrir os processos de progressão nas várias carreiras de servidores que nós temos na Unicamp. Professor, especificamente em relação a professores e funcionários, existem outros projetos já em andamento? Nós montamos três grupos de trabalho, um especificamente vinculado à carreira do Magistério Superior, um vinculado à carreira PAEP, funcionários, e um a carreiras especiais. E esses grupos de trabalho, com participação de membros da comunidade, eles estão formulando uma política de retomada das progressões, que vai envolver esse desejo nosso de contemplar, abrir possibilidades de contemplar um número grande de pessoas nas carreiras da Unicamp, terem a possibilidade de almejar a progressão na carreira. A outra questão que a gente também está fazendo, eu acho que é uma coisa importante, nós vamos propor, daí é uma iniciativa da administração, não foi feito um grupo de trabalho para estudar isso. Essa iniciativa está vinculada a gente retomar o tradicional nas universidades estaduais de São Paulo, e que foi rompido durante um período recente da história da Unicamp, que o concurso de livre docência correspondia à progressão a professor associado 1. Então, a nossa proposta também, que vai ser apresentada num consul extraordinário em agosto, é de retomar o vínculo entre os concursos de livre docência e a progressão ao professor associado 1. Esse processo vai se iniciar nos seus passos primeiros, agora no segundo semestre, mas ele só poderá ser finalizado, se concretizar no início do ano que vem, quando a Lei 173, que impede qualquer ganho salarial, tiver já vencido a sua validade. Professor, e em relação aos estudantes? Então, aqui eu gostaria de destacar duas questões de valorização. Uma que ainda tem a ver com a questão passada. Os cuidados de manutenção com a moradia, eles são feitos pela Prefeitura do Campos. Então, nós indicamos aí para a Prefeitura do Campos, pela primeira vez na história da Unicamp, dois funcionários da carreira PAEP para serem responsáveis pela Prefeitura. Então, o prefeito do Campos hoje é o Juliano, uma pessoa bastante ativa e dedicada, e que uma das primeiras providências que ele tomou foi organizar um grupo para a manutenção permanente da moradia. Então, hoje a gente tem uma equipe para fazer essa manutenção, que é algo importante para atender uma demanda dos estudantes e auxiliar na permanência estudantil. Nós temos uma preocupação grande com esse tema, o tema da permanência estudantil. Então, nós demos continuidade a algumas iniciativas que foram começadas na gestão passada, como, por exemplo, a criação de uma rota específica para os estudantes indígenas, para contemplar a necessidade de uma adaptação, inclusive, em termos de ambiente com a universidade. Então, essa é uma questão importante. E nós pensamos em outras questões para o futuro. Nós sabemos que nós estaremos dando início à retomada das atividades, à medida que a vacinação avance, e nós pretendemos ter uma força grande, dar uma força grande à questão da permanência o ano que vem, em termos dos programas de assistência social, dos programas de assistência psicológica, de assistência pedagógica, que a gente tem que pensar. E queremos fortalecer as estruturas e instituições que cuidam disso também, e, em particular, associada à diretoria executiva de direitos humanos, fortalecer muito o papel da CADER, dando também uma estrutura para que ganhe mais corpo, uma missão que eles vêm cumprindo muito bem, que é o zelar para que as nossas políticas de inclusão sejam usadas por pessoas que, de fato, fazem jus a eles, têm direito a essa política de inclusão. Professor, uma outra vertente do seu plano de gestão diz respeito à importância da diversidade no ambiente acadêmico, e isso se reflete em várias vertentes. Quais ações que o senhor destaca já em prática nessa área? Existem coisas que já marcam positivamente a nossa gestão. Primeiro, na valorização de pessoas, reforço que, pela primeira vez na prefeitura do campus, a gente deu espaço para que os funcionários assumissem uma posição. Nós temos o desejo de aumentar a diversidade, o papel das mulheres na gestão da universidade. Então, chama a atenção a duas posições que foram importantes. Pela primeira vez, nós temos uma diretora da Inova, que é a professora Ana Fratini. A engenharia, normalmente, é algo mais tradicional do mundo masculino, e a gente tem agora, na direção da Inova, uma engenheira, oriunda da Faculdade de Engenharia Química, uma pessoa de alta competência e formação na questão da inovação, assumindo o papel de frente na Inova. E temos a mesma situação no Centro de Computação, com a professora Islene, também pela primeira vez. E chamaria ainda a atenção da diretora executiva, da Diretoria Executiva de Direitos Humanos, a professora Silvia Santiago, que reúne várias características importantes, uma pessoa muito dedicada às questões sociais, da área de saúde, sempre dedicada às comunidades vulneráveis fora da Unicamp. Então, isso é um aspecto importante. Uma pessoa que tem vínculo com o movimento negro e uma história de conquistas muito bonitas. E ela agora está na frente da Diretoria Executiva de Direitos Humanos. Então, é um pouco de espelhar também na administração essa diversidade. Professor, a respeito, inclusive, desse ponto, a valorização da diversidade, como o senhor mesmo diz, passa justamente por esse contato da Unicamp com a sociedade. E que balanço você faz desse aspecto, além desse papel ocupado pela professora Silvia? Que outras ações você destaca nesse sentido? Então, eu acho que uma ação importante, pelo contexto do país que está vivendo na pandemia, foi a gente dar continuidade a algo que a Unicamp está fazendo desde o início da pandemia, que é prestar uma assistência exemplar, muito cuidadosa às pessoas que estão sendo afetadas pela pandemia, pela Covid-19, em particular às pessoas carentes, que têm pouco acesso ou não têm acesso ao serviço privado de assistência médica, encontram na nossa área de saúde o conforto para passar por esse momento difícil. Temos aí a Força-Tarefa, que vai fazer, nas populações carentes, o controle e o monitoramento da propagação da pandemia. O que a gente fez foi dar um pouco mais de visibilidade à ação dessa Força-Tarefa nos nossos meios de comunicação. Agradeço muito à SEC, inclusive, por estar dando mais visibilidade pública a isso. fizemos na área de saúde ainda uma iniciativa grande de conversar com o meio político. Vários deputados estaduais, federais, têm um grande interesse na questão da saúde e fazem emendas para complementar os recursos necessários para o bom funcionamento dessa área. Nós temos aproveitado essas oportunidades e também nos aproximado, não só dos deputados, estaduais, federais, mas dos prefeitos, fazendo um processo contínuo de conversa para encontrar soluções que permitam a gente melhorar o nosso atendimento, preservando o nosso orçamento. E aí a gente precisa encontrar saídas que envolvam esses outros atores que têm um interesse grande na melhoria dos serviços de saúde na região de Campinas. Professor, essa abordagem a respeito dos serviços de saúde é muito importante porque o trabalho que a Unicamp desempenha nessa área, principalmente aqui na região de Campinas, talvez seja uma das mais conhecidas pela população. Além desse trabalho específico voltado para o combate à pandemia, existem outros projetos e outras ações específicas da área de saúde que você destaca? A demanda pelos serviços de saúde da Unicamp é muito grande e nós estamos no limite do nosso potencial. Melhorar esse atendimento assistencial exige um envolvimento maior de outros atores, e aí eu destaco os atores do mundo político mesmo, da região, prefeituras, deputados, vereadores e do governo estadual. Se nós tivermos, e é isso que a gente vem tentando fazer, uma articulação, nós podemos pensar a expansão dessa área sem prejudicar a nossa questão orçamentária. Isso a gente está envolvido, e acredito que experiências como essa que eu mencionei da Força-Tarefa, elas trazem um aspecto importante, porque elas não envolvem só pessoas, ao contrário, não envolvem só pessoas da área de saúde, elas envolvem pessoas do IB, do IFISH, quer dizer, é uma abordagem que é meio transversal. a possibilidade de enfrentar essas necessidades do nosso país articulando vários saberes da universidade. E isso permite uma qualidade, não só de assistência melhor, mas de usar o processo de assistência como uma fonte de pesquisa, de formação de pessoas, não só na área de saúde, fora da área de saúde, e ter informação para desenvolver políticas públicas melhores. Depois, só para comentar algumas outras atividades que foram importantes, eu destaco a UPA. A gente, algo que já tinha se iniciado também, em termos embrionários, na gestão anterior, que teve desenvolvimento na nossa, foi a UPA virtual, que foi realizada recentemente, e que deu esse espaço de acesso da universidade ao público externo, mesmo nas condições da pandemia. Professor, e para a gente finalizar, existem outras ações e projetos que você gostaria de destacar nesses 100 primeiros dias? Uma questão que também tem me entusiasmado bastante são as ações vinculadas à questão da sustentabilidade. A ONU definiu essa década 2021 a 2030 como a década dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. E isso é algo que fala muito próximo à Unicamp, e a história da Unicamp. A Unicamp, há um certo tempo, que tem a preocupação da sustentabilidade, ela tem vários projetos nessa área, ela tem a iniciativa do RIDES, e ela foi contemplada com a participação em algumas organizações, uma que já vem há um certo tempo, que é a UNITAR, United Nations Institute for Training and Research, que é uma iniciativa da ONU vinculada ao treinamento de pessoas, e muito associada aos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. E, recentemente, nós fomos convidados para ser parte de uma academia vinculada à União Internacional para a Conservação da Natureza. A sigla em inglês é IUCN, International Union for Conservation of Nature. É uma organização que existe há muito tempo, mas que não tinha nenhum correspondente vinculado ao mundo acadêmico. e eles estão criando a academia da IUSN. Essa academia vai começar com seis universidades no mundo. No Brasil, a Unicamp foi convidada para participar recentemente, e, obviamente, já concordamos com isso. Esse tipo de iniciativa tem essa virtude de agregar vários atores numa ação positiva. E a gente pode fazer isso em relação a outros pilares da sustentabilidade, não só ambiental, mas a sustentabilidade social, a sustentabilidade econômica também. Professor Antônio José Neirelles, Tom Zé, obrigado por conversar com a gente e bom trabalho para você. Felipe, muito obrigado pela oportunidade. Espero que a gente tenha apresentado um painel sintético das atividades realizadas durante os 100 dias de gestão e um pouco da perspectiva, como nós estamos vendo o futuro, com muita esperança. Tchau.